Olá pessoal, boa tarde. Sou a Cidiane, muito prazer. Eu vou só pedir para Maria Luísa, que está aqui nos bastidores, me dá um ok se o meu som está bom, porque eu tive problema na apresentação anterior. Tudo bem? Posso seguir? Beleza, então vamos lá, pessoal. Sou a Cidiane, diretora nacional do projeto Include, estou aqui hoje para contar um pouco para vocês sobre o modelo de gestão e o conceito de franquias sociais que a gente aplica para escalar esse projeto, que é um projeto de infusão econômica, social, tecnológica e educacional. Eu vou colocar agora meus slides na tela e, a partir de agora, a partir do momento que eu colocar os slides, eu não vou mais conseguir ter nenhuma interação, nem me ver, nem ver o comentário aqui dos meus colegas, tá? Então, a gente volta a falar no final. Vou compartilhando a minha tela aqui, vou colocar os slides para a gente poder começar a conversar. Ok, vamos lá, então. Como falei anteriormente, sou a Cidiane, sou diretora nacional do projeto Include, sou formada em administração, sempre trabalhei com empresas privadas, tenho uma experiência no mundo privado, nunca tinha trabalhado com projetos sociais como trabalho, mas sim tinha trabalhado como voluntária, né? Eu conduzia uma ação social na minha cidade, chamada Pato Branco, no Paraná, e foi lá que eu tive o contato a primeira vez, aliás, foi em Curitiba que eu tive o contato a primeira vez com a ideia do projeto Include, e Pato Branco recebeu uma Campus Party nesse ano de 2017, fiquei sabendo dos laboratórios, e depois, na Campus Party de 2018, que eu pude conhecer melhor o projeto, e fiquei encantada com a ideia, fiquei encantada com a possibilidade, há dois anos e meio atrás, ouvi falar em levar laboratórios de robótica para comunidades carentes, era algo muito inovador. Hoje eu sei que a ideia de laboratório de robótica está um pouco, está mais propagada, mas naquela época era totalmente inovador, e para mim era muito empolgante essa ideia de proporcionar tecnologia, de levar tecnologia para esses ambientes de maior vulnerabilidade, até porque eu fui uma criança que poderia ter sido beneficiada com um projeto como esse, então eu olhei para a minha realidade de criança e pensei, como seria importante que outras crianças como eu tivessem essa oportunidade. E comecei a me envolver com o projeto Include como embaixadora, comecei a atuar na minha cidade, ficou como um legado, pós Campus Party, foram instalados dois laboratórios em Pato Branco, e apoiei a instalação desses laboratórios, depois eu dei continuidade apoiando outros estados também, e em 2019, depois de finalizar outro compromisso profissional, eu assumi a gestão desse projeto, com o objetivo de instalar 10 mil laboratórios de robótica em favelas, comunidades carentes e comunidades isoladas de todo o Brasil. Sinceramente, naquele momento, não tinha muita ideia do que isso representava, para mim era um número alto, empolgante a ideia, e ouvia falar com tanta paixão sobre o projeto, que me empolguei com isso e pronto, comecei a trabalhar. E pela minha experiência profissional, eu tive alguns contatos com o modelo de franquias, o modelo privado de franquias, e percebi que a coisa mais importante que eu poderia fazer por esse projeto era trazer a profissionalização da gestão e fazer dele o modelo de franquias sociais, mais para frente eu vou explicar o que é, como que a gente aplica isso dentro do projeto, para conseguir promover essa escala que é almejada para esse projeto tão importante. Então, hoje, nós estamos inseridos em oito estados, temos 25 laboratórios já implantados e outros 25 em fase de implantação, pela questão da pandemia, que acabou atrasando um pouco, acabou protelando um pouco essas inaugurações, mas, em dois anos e meio, conseguimos instalar, mais de, vamos conseguir instalar mais de 50 unidades de laboratórios, inclui, em oito estados do Brasil. Isso é muito importante, isso é muito potente, e ao longo da nossa conversa, eu vou falar mais por que isso é tão importante, principalmente a questão de inserir as mulheres na tecnologia através do nosso projeto. Falando um pouco do Instituto Campus Party, ele está no Brasil operando com a Campus Party desde 2019, e ele já tem em seu cerne, em sua missão, o apoio à inclusão digital, a promoção da inclusão, desenvolvimento tecnológico, inclusão digital, e ele fazia isso anteriormente, antes do projeto Include, ele fazia isso de que forma? proporcionando a visita ao evento de jovens de comunidades carentes, de escolas públicas, enfim, e, a partir do projeto Include, muda um pouco esse cenário, e Francesco, que é o idealizador desse projeto, é um italiano, mora 15 anos no Brasil, que é um estudioso de sociologia, se interessou pelas dinâmicas da nossa sociedade, e entendeu que o projeto Include poderia, um projeto como o Include poderia ser uma importante ferramenta de inclusão econômica, tecnológica, social, futuro do trabalho, ele está muito vinculado à tecnologia, não só o futuro, o presente do trabalho, falar do futuro do trabalho já é pouco ultrapassado, o presente do trabalho, ele está muito vinculado aos conhecimentos de tecnologia, e ele entendeu que temos muitos talentos desperdiçados nas comunidades, e que nós poderíamos dar para esses jovens a oportunidade deles melhorar a sua vida, de mudar totalmente a sua história, através de um projeto de inclusão verdadeiro e importante. E aí que nasceu a ideia do projeto Include. Para quem não conhece, então, a nossa estrutura física, esse é o layout do laboratório, nós prezamos por esse layout, ele foi pensado, ele foi construído para a comunidade carente, e não queria que vocês pensassem nesse layout como um layout qualquer, eu queria que vocês imaginassem esse layout dentro de uma favela, dentro de uma comunidade carente, dentro do bairro da Paz, aqui na Bahia, em comunidades extremamente violentas. E imagine o quanto é importante para um aluno negro, uma criança, um jovem negro, que tem condições mínimas de estudar em escola pública, poder frequentar um espaço como esse, ter acesso aos conhecimentos sobre tecnologia. nós sempre prezamos pela qualidade do espaço, dos materiais, da metodologia, do ensino para esses jovens, porque entendemos que começa aí a construção. Quando se trata de projetos sociais, quando se trata de ajudar o outro, nós temos muito instinto de entregar aquilo que sobra, aquilo que está, a mesa que está meio capenga, que está faltando uma perna, o projeto que ninguém quer, nós revertemos esse cenário, estamos levando o projeto de escola particularmente da tecnologia, e tem muita oportunidade na tecnologia para essas pessoas. E deixei uma bandeirinha aqui do Brasil, só para falar para vocês, que apesar desse nome meio gringo, Include, apesar de Francesco Farruja ser meio gringo, que é o idealizador, o Include é brasileiro. Ele foi criado no Brasil e ele foi criado para a realidade das comunidades brasileiras. Como que a gente atua? Nós desenvolvemos o projeto, nós temos, criamos, formatamos a ideia, profissionalizamos a ideia e buscamos parceiros que financiem. Nós buscamos e nós somos buscados também por instituições que queiram financiar o projeto. Então, se existe um projeto Include na sua cidade ou se você tem, pensa que pode existir um projeto Include na sua cidade, saiba que tem que ter alguém financiando essa iniciativa. Nós temos todo um know-how, nós construímos um projeto barato, acessível, mas precisamos sempre ter apoiadores financeiros para levar esses laboratórios para as comunidades. Podendo ser iniciativa pública, iniciativa privada, iniciativas mistas, né, temos aí governos como o governo de Goiás, através da secretaria da CDI, que está, que está levando, aí nos próximos meses, assim que passar a pandemia, nós vamos levar com a parceria dessa secretaria, seis laboratórios para Goiás. Então, é um financiamento público para o projeto, mas também temos outros exemplos de financiamento privado, mas sempre é importante isso aí, que para o laboratório acontecer, é preciso financiamento para isso. Em números, eu já falei, somos 24, 25 unidades já abertas, mas com outras prontas para instalação pós-pandemia, totalizando aí em dois anos e meio, três anos de projeto, mais de 50 unidades. de 50 unidades. Deixa eu ver aqui, que tive um probleminha, deu uma travada. Falando um pouco da nossa história, aqui, falando um pouco da nossa história, então, rapidamente, porque o tempo é curto, iniciamos o projeto em 2017, em Canudos, aqui na Bata, no Sertão Baiano, Francesco levou a primeira unidade para lá para fazer um teste de como se, depois disso, em 2018, abrimos outras unidades aí no Distrito Federal, depois no Paraná, aqui na Bahia, em 2019, levamos os primeiros para o Rio Grande do Norte, depois, mais aqui, para a Bahia de novo, Santa Catarina, e, esse ano, instalamos os primeiros, os primeiros dos 13 laboratórios que foram feitos com a parceria do Distrito Federal, com a parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Esses foram os três instalados, três de interno, antes de instalar ainda, e estamos aí só na torcida para passar tudo isso logo, a gente poder instalar e continuar trabalhando. A ideia do Laboratório Avançado, ela surgiu a partir da, a partir da, desse, desse laboratório, desse projeto mais ampliado que foi feito no Distrito Federal. A partir do momento que a gente implantou, começou a trabalhar na implantação desses laboratórios, também teve um outro fato que, que aconteceu, que foi um embaixador nosso, lá do Rio Grande do Norte, me ligou um dia e falou assim, Dianne, nossos alunos, eles estão batendo na porta do Include e querendo voltar. E como é um projeto de inclusão, o período de formação é seis meses, porque entendemos que quando se trata de inclusão, quanto mais pessoas você incluir, melhor, né, esse é o nosso objetivo. E aí, nós não tínhamos uma ideia de continuidade para esses alunos, por isso, a ideia do Laboratório Avançado, que ele tem muito o foco de desenvolvimento de projetos básicos que são desenvolvidos dentro do laboratório convencional, dentro do laboratório Include, aprimorar esses projetos com a ajuda da universidade, transformar eles naquilo que ele chama de projetos de empreendedorismo tecnológico, né, ver qual que é a saída de empreendedorismo que pode ter para esse projeto inicialmente criado no Laboratório de Simples, e também testar novas metodologias, como a metodologia de IoT, internet das coisas, que está sendo testada nesse momento. Nossa meta, então, já falei várias vezes, mas só reforçando que é 10 mil laboratórios, queremos criar no Brasil 10 mil laboratórios com acesso público. Aluno do Include não paga mensalidade para acessar o laboratório Include. Em relação aos objetivos, rapidamente, o primeiro deles é democrático conhecimento para aquele que não chegaria por outro caminho que não fosse o Include, é tirar esse acesso restrito, gerar protagonismo aos alunos, levando eles a produzirem, eles entendam que eles criam o senso de resolução própria de problemas, para que ele seja um sujeito ativo, um sujeito que busca soluções, não um passivo que está sempre esperando uma ajuda externa. E também, identificar e encaminhar alunos com outras habilidades, sobre isso eu vou falar mais para frente. Em relação aos projetos que são desenvolvidos no laboratório, o primeiro deles, logo que o aluno acessa o laboratório, ele desenvolve um projeto de um robô, um robô que tem uma foto de um aluno que desenvolveu um robô humanoide, isso não é por acaso, isso é um pensamento, uma construção racional de preparar esse aluno para o mercado de trabalho onde ele vai se deparar com um robô. Ouvimos muito falar que os robôs vêm, a robotização vem para tomar os trabalhos humanos. A partir do momento que se prepara um aluno de uma comunidade carente até um contato inicial com um robô, você muda toda a história do contato dele com a tecnologia. Também outros projetos, aqui tem um exemplo de um ventilador portátil, uma máquina de refrigeração portátil, que foi criada não por acaso em Pernamirim, que é no Rio Grande do Norte, um local extremamente quente. Pegando esses projetos e falando da nossa parceria com o Sebrae, o Sebrae entra para pegar esses projetos que são tecnológicos e levar eles para um pensamento de empreendedorismo, para saídas de empreendedorismo que a gente fala. O Sebrae é importante para ser do Instituto porque ele desenvolveu oficinas próprias, oficinas de empreendedorismo criativo para apoiar os alunos nesse processo de construção do aprendizado do empreendedorismo. Então, aqui vocês podem ver as fotos de uma oficina que foi realizada aqui em Lauro de Preta, na Raim, onde eles também trabalham com a melhoria da comunidade, o projeto de melhoria da comunidade. A Universidade Federal do Norte tem um instituto muito importante chamado Talento Metrópole, que é um instituto que faz a identificação e o encaminhamento adequado de alunos com altas habilidades. Essa parceria, esse projeto foi estendido ao ICLUDE e nós vamos, mediante parcerias locais, vamos tentar realizar esses testes no máximo de locais possíveis onde tiver o ICLUDE. Nós queremos realizar teste de QI e queremos identificar os que têm mais concentração de jovens com altas habilidades de QI, QI elevado. O Programa do Futuro é uma organização que atua há 15 anos no adicionamento de computadores, ele é nosso parceiro, um grande parceiro, porque ele possibilita, com a entrega desses computadores recondicionados, ele possibilita que o custo do projeto seja menor. E o custo sendo menor, a gente consegue acessar mais comunidades. falando um pouco do nosso modelo de construção de metodologia, bem focado na parte de educação. Existe uma premissa para trabalhar com educação tecnológica, que é agilidade em atualização de metodologia. Para você trabalhar com educação tecnológica, você tem que estar ciente de que a metodologia de que a metodologia que você desenvolveu hoje, provavelmente, daqui a dois anos não serve mais. Em dois anos e meio de existência do projeto Include, nós já desenvolvemos três, nós estamos na terceira atualização de metodologia. O pessoal está me avisando que eu tenho só cinco minutos, eu vou ter que acelerar bastante, senão eu vou conseguir finalizar. Em relação à atualização de metodologia, nesses dois anos e meio de projeto, no início nós trabalhávamos com o conceito de laboratório de robótica. Esse conceito foi se aprimorando ao longo desses dois anos e hoje nós trabalhamos com o conceito de laboratório de tecnologia. O que muda de uma coisa para outra? O que muda é o tanto de ludicidade que tem no processo? Dentro do projeto e dentro dos laboratórios de tecnologia nós somos mais focados em desenvolvimento de habilidades, focados também nas, como vou dizer, na situação, no tamanho da situação de vulnerabilidade pelo qual a gente no qual a gente se insere. Como que é a situação de vulnerabilidade daquela comunidade e quais as soluções de tecnologia a gente vai levar para aquela comunidade. Então, essa é a principal diferença. Realizamos em 2019 um fórum de educação no futuro. Uma das coisas que mais chamou atenção nesse fórum é o 350 profissionais de educação participaram. O que mais me chamou atenção é o medo que o pessoal da educação tem, o medo que eles têm da educação tecnológica. Ficou um pouco esquisita essa frase, mas é o medo que o pessoal da educação tem sobre educação tecnológica. Nós precisamos... Se eu fosse resumir ou incluir uma palavra seria oportunidade. Nós vemos aqui uma charge de um artista iniciador brasileiro sintetizar muito bem essa ideia de oportunidade. Nós temos na comunidade, na favela, os talentos estão nas comunidades. O que eles precisam é oportunidade de tecnologia dentro das comunidades. Sobre empregos na tecnologia. Aqui eu vou ter que deixar só uma frase e deixar vocês pensar sobre isso. que sempre que vocês ouvirem falar sobre que a tecnologia tira empregos, pesquisem também sobre os empregos novos que ela cria, as oportunidades novas que ela cria. Não tenham medo da tecnologia. Prova disso é que a tecnologia permitiu que a nossa pandemia não fosse pior. Em que sentido? As áreas de educação, alimentação, entretenimento, saúde e varejo devem continuar atuando por conta por conta da tecnologia. E a questão do empreendedorismo. Qualquer negócio que seja criado hoje no Brasil depende de conhecimentos mínimos de tecnologia. Pessoal, eu vou ter que encerrar. O pessoal já me avisou aqui que eu vou ter que encerrar. Infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre o modelo de gestão e franquias sociais. Mas, eu fiz uma fala bem completa sobre isso. no Include, no palco do Include. E eu vou fazer outra amanhã também. Então, quem quiser ouvir mais, amanhã eu vou focar mais para o final da palestra, para essa parte final, e falar um pouco mais sobre o modelo de gestão, modelo de frente e o modelo educacional. Me perdoe. Oi? Eu não consigo seguir. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho